o pessoal meus cumprimentos aqui é o edson fala da loja da índia é você que procura produtos indianos em belo horizonte a nível brasil também a gente vende online através da nossa loja virtual lojada india.com.br e a gente importa diretamente da índia batas vestidos lenços echarpes túnicas e aqui uma variedade de deidades e outras peças tá eu vou mostrar um pouquinho da loja para vocês essa loja fica na pampulha em belo horizonte dentro do shopping via brasil tá é é uma loja que já tem mais de 30 anos e aqui você encontra todas essas variedades de produtos desde incenso até decoração com biombos vestuários saias indianas saia maia batamaia casacos uma grande variedade de vela variedade de velas cristais suporte de incenso lenços túnicas brancas banhos ervas tornozeleira olha que tornozeleira chaveiros baguá olha gente que brinco cada brinco mais lindo que o outro olha só brinco de mosaico brinco chuveirinho tradicional indiano olha só e tá disponível também na loja virtual lojada india.com.br e você recebe em qualquer lugar do brasil a gente despacha bem rapidinho mostrar que um pouquinho das pulseiras essa parte que nós temos pulseiras tradicionais indianas plaquinhas de decoração para o seu espaço zen olha gente a variedade de pulseira olha essa bata bordada tem pano decorativo nós temos cangas a parte de bolsa mostrar aqui um pouquinho das bolsas bolsas bordadas essas bolsas são feitas em banjara na índia com a técnica de bordado manual deidades turíbulo pessoal a loja é pequena mas é uma infinidade de produtos tá aqui se encontra também óleo essencial para fazer sua aromaterapia colar difusor os incensos prêmios da linha sátira tem da golouca tem da tribal sou temos móveis 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 sino dos ventos filtro dos sonhos baguá e muito mais então você que tem interesse só chamar aqui no whatsapp no direct também vou deixar o nosso contato é via e-mail nosso site lojada india.com.br e você encontra um pedacinho da índia aqui em bh muito obrigado muita paz e luz qualquer dúvida é só chamar tá bom tchau 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 Obrigado.